Estamos de volta com notícia da manhã, olha só, a gente tem manifestação de motoristas e cobradores na manhã de hoje aqui em Teresina, eles fazem parte do consórcio responsável pelo transporte coletivo na zona sudeste da capital e a manifestação começou pedindo pagamento de salários atrasados. Quem tem mais informações para a gente do local é a Nájula Fernandes. Oi Nájula. Oi Nájula, pois é, olha, nós estamos aqui na Praça Rio Branco, no centro de Teresina, local, onde esses trabalhadores agendaram para fazer um manifesto hoje pela manhã justamente por essas reivindicações. Seis meses de salário atrasados, alguns até um pouquinho mais e são cerca de 200 trabalhadores profissionais entre motoristas e cobradores de ônibus que estão nessa situação e devem, claro, se manifestar hoje pela manhã aqui na Praça Rio Branco. A Rudo Fabrício está mostrando agora, por enquanto, apenas alguns trabalhadores, eles aguardam a chegada de outros para realmente iniciar esse manifesto e entre as reivindicações, a gente lembra também, Nádia, que eles têm uma greve que iniciou no último dia 19 de junho e se estende há mais de um mês, portanto, dentro, em cima dessas reivindicações, os salários que estão atrasados e também condições melhores de trabalho. E a gente lembra ainda, Nádia, que em maio foi instaurado inquérito na Câmara Municipal para apurar possíveis irregularidades no transporte público de Teresina. Ontem, inclusive, a comissão de inquérito parlamentar ouviu o procurador-geral do município, Aurélio Lubão, e o superintendente da S-Trans, Cláudio Pessoa. Essa é a 18ª realizada na Câmara, que tem o objetivo de procurar, de apontar, não só a problemática, mas também de procurar a solução para o sistema do transporte público aqui na capital. Logo que iniciar o manifesto aqui na Praça Rio Branco, eles vão entrar em acordo para decidir se seguem para a Prefeitura ou se continuam aqui na Praça, no centro. Nádia.